Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu O que foi bom do quanto durou tudo que a gente viveu O ex falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O ex falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca e agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca e agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Boa! 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 Polícia! Brinde essa mulher que ela acabou com a minha vida! Bora! Boa! E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô polícia, vem dessa mulher que ela acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô polícia, vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Alô polícia, prende essa mulher que ela acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Solta o freio, Goiabão Bora, Banderson Segura, Judinho Alandinho Faredão CRM Juntos com gostosinho, estourando Bora Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um gole Eu traí quem amava, foi um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco é que eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Chama! Vai! Não foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um gole Eu traí quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo E aqui vai a nossa singela homenagem A banda Calcinha Preta E a saudosa Paulinha Abelha Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito não que eu possa ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo, rezo e choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que nos deixou Se te vejo, me diz o que é que eu faço Vejo, rezo e choro Vejo, rezo e choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Agora soube que você já nos deixou Paulinha 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 Me diz o que é que eu faço Paulinha Paulinha Por que nos deixou Me diz o que é que eu faço Pelo abraço, meu cumpadre John Minha cumpada igreja Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se folga a paz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se folga a paz Aô, busca boa! Churrascaria Roberto Menezes A melhor do mundo Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se folga a paz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se folga a paz Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Gostos Gostos é ao vivo Na barroca Música do meu parceiro Meu compadre Jardim Menezes Por que você não acredita no que vou dizer Por que você não acredita no que vou dizer Que eu sinto muita falta de você Por que você não acredita no que vou dizer Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tão triste E sozinho Por que você não acredita no que vou dizer Porque eu tenho que ver Vou procurar aqui, amor Aqui é bem azul Eu vou além do infinito, se preciso for, se preciso for Vou procurar nas estrelas, forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito, se preciso for, se preciso for Chama! Busca apaixonada, fala de amor, repertório na barroca do gostosinho Por que você não acredita no que vou dizer? Que eu sinto muita falta de você Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tô triste, tô sozinho Mas ainda tenho a certeza que eu vou te ter Por quê? Por quê? Vou procurar nas estrelas, forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito, se preciso for, se preciso for Vou procurar nas estrelas, forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito, se preciso for, se preciso for É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco a caminho se envolve Você sabe prender uma boca sem usar o gima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco a caminho se envolve Você sabe prender uma boca sem usar o gima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou de ano fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue eu foda se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida A maior saudade de todos os tempos Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue eu foda se você segue sendo De não te incomodo De não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue eu foda se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um bonequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Bora, bora, Eduardo Aquele abraço, galera do Sergipe Face Carreta, Bolsa Flor, Carreta, Demi, Swag Aparelhão, Paraíso das Flores Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e vinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Mas agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 0000053 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Bota a cerveja pra dentro que o gostosinho canta Vem A roca feste Se liga no Pinta Júnior Produções Eita Aquela abraço a todos os flamenguistas Tem que mandar um abraço Tem que mandar um abraço Sucesso safadão Não tinha porquê Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E aí me beijou E aí me beijou E aí me beijou E aí me beijou Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei É engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Barroca feste! Aquele abraço pro meu cambiar Jules e Copa Avastar Vem na barriga Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração apertar E se ouvir falar de nós E quando essa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Pode passar parceiro, passa aqui Fica à vontade Bora! Bora Prata! X-game, pareidão, pareidão, treme e terra Caminhão tenebroso, história gostosinho Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração apertar E se ouvir falar de nós Quando essa música tocar Se vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada, ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e ainda não chegou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Deixa de bobagem Não tô fazendo nada Eu tô na barroca Eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas por que que é isso? Mas que se não me importo Se eu chegar em casa e vim brincar comigo Volto pro boteco de novo Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada, ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefono e com quem estou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefono e com quem estou Cuidado, Pio, cuidado Deixa de bobagem Não tô fazendo nada Eu tô na barroca Eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas o que que é que é isso? Mas o que que é isso? Mas que sui de pouco Se eu chegar em casa e vim brigar comigo Bora, munheca, mole, vaqueiro Deixa de bobagem Não tô fazendo nada Não tô fazendo nada Eu tô na barroca Eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas o que que é isso? Mas que sui de pouco Se eu chegar em casa e vim brigar comigo Volto pro boteco de novo Sucesso Jorge Matheus Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de salvo Larga e começa a sair É só cena de algo Estátulos superados Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então esquece antes A melhor barbearia de Simão Dias, de Sergipe, do Nordeste, do Brasil, a melhor do mundo Localização de barbearia de Simão Dias, do Brasil, a melhor do mundo Localização de balotado Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante No som do seu carro No som do carro só toca indireta No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então esquece antes As quatro da manhã, na hora da recaída Passeei no seu vídeo, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar os seus Atualizando o repertório e tem sucesso do Zé Otávio e Tasciso Acordeon Chame Pros apaixonados Mostrosinho e a pintada ao vivo na barroca As quatro da manhã, na hora da recaída Passeei no seu vídeo, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Te esqueci E vi que tava acompanhada E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar os seus Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar os seus Sucesso do Natan, estourado Tá no meu repertório, bora Vídeo musicais, vintes pesados Arrocha vídeos, portal da rocha O que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero bem Tu nada se afastou de mim Tu nada não quer mais ficar Tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montada com esse tempo que pediu E aí você já viu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar E aí você já viu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdendo tempo Tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montada com esse tempo que pediu E aí você já viu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar E aí você já viu E aí você já viu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai aguentar Quando você passar De montada com esse tempo que pediu E aí você já viu Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar E aí você já viu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Essa música eu fiz pra você Não perder seu tempo Tentando me convencer Presto paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou o calor pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada De repente me te compara seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém, você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você me traiu Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Bora, Chico! É o Vasco do Paulo Santos É o Dernas e Vento Build a Music Bora, Diogo! Diogo Produções Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto